Fala galera, tudo beleza? Voltei aqui com a segunda parte de Bloodborne e estamos aqui com o nosso amigo Epaminondas, olha aí o bichinho, hein? Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui no que que eu tenho aqui, que agora vai enfrentar aí, tentar matar o segundo boss, certo? Vamos lá, tenho mil e poucos ali de ecos e de sangue, deixa eu dar uma olhada aqui porque tô meio perdido aqui, velho. Ah, deixa eu só aumentar o volume do jogo aqui, tá que não precisa não, deixa eu ver aqui, tá que tá abaixo, normalmente eu faço live, eu abaixo. Eu vou aumentar pra vocês aqui pra não ficar muito baixo o volume do jogo aqui pra vocês, certo? E vamos lá pra grande ponte pra gente continuar aqui nosso detonado de Bloodborne. Beleza, pessoal, estamos aqui onde matamos o primeiro boss, agora a gente vai a caminho do segundo boss, beleza? E vai ter um caminho bem longo aqui até lá, eu vou dando uma explorada, dar uma limpada aqui nos bichos. Então, paciência, certo? É, a melhor coisa que tem é limpar pra você ganhar os ecos de sangue, essas coisas. Depois, dar uma olhada aqui nesses curvos vagabundo me batendo. Ai, 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 olha o outro, olha o outro, olha o outro. Ah, cor, tem gente matado, velho. Aquele grandão ali, a gente tem que dar um stun nele. Pra gente dar um ataque visceral. Aê! Até que esse bonequinho meu tá forte, cara, tá matando de primeira isso aqui. Um ataque visceral, Leti. Até aquele eslobo, aquele eslobo ali é dor de cabeça, hein? Tá, vamos dar uma olhada aí nessa casinha aqui, que a gente abre algumas portinhas, velho. Já vamos aqui, depois nós voltamos pra matar aquele eslobo e continuar nosso caminho. Detonado aqui, pessoal, vou tentar mostrar tudo pra vocês, os caminhos secretos, os lugares secretos que tem, tudo. Eu posso me esquecer de alguma coisa, mas como eu falei, eu tô jogando com outro. Eu já virei com um personagem, já fiz um final. Infelizmente, eu não gravei o final, cara. Mas, já fiz um final com um e tô jogando com outro personagem. E com esse aqui, eu tô fazendo o detonado. Então, com esse personagem aqui, eu vou fazer o final normal. Com o outro, eu vou fazer o final secreto, que quando eu for fazer o final secreto, eu vou gravar pra vocês aqui, pra postar no canal. Que é verdade também, muita gente... Esse jogo já é antigo, já tem um ano já, ou mais de um ano, então... Muita gente que gosta do jogo, já provavelmente já deve ter visto esses finais. Então, assim, né? Eu vou fazer porque eu quero deixar registrado no canal aqui. As portas dá pra abrir... Ah, dá pra abrir agora aqui uma. Beleza. Deixa eu dar um nada aqui. Então, os grandão ali, nós já vai... Eita, porra. Nós já vai lá matar aqueles bichos lá. Caraca, essa tocha do cara aí arranca sangue, mano. Quando é a minha, não arranca nada. Ah, aqui já tá aberto já, cara. Eu abri esse portãozinho aqui, viu? Aqui pra você abrir aqui, ó. Acho que eu não mostrei no vídeo anterior. Você abre esse portãozinho aqui. Aí já... Nascer aqui, já é um corta caminho. Na verdade, eu dei uma jogada antes. De ir pro segundo boss. Pra farmar um pouco de... Ecos de sangue. Pra eu poder... Upar o boneco. Ficar um pouquinho mais forte. Então, vamos lá. Coceira no olho aqui, velho. A irritação tá foda. Tentar pegar esses gigantes. É ruim quando vem os dois assim. Aí me quebra. Vem os dois. Aí quebra esse perno. Vem, vem. Vem, vem um só, pô. Ó. Quando não stun é pra ferrar. Pra matar o cara, velho. Vou morrer. Se eu não correr aqui, eu morro. Esse aqui foi. Esse aqui foi. Ai, mano. Não peguei no ataque visceral. Que droga. Mataram a porrada mesmo. É que não tá... Tá falhando. Vamos usar um sangue aqui. Provavelmente eu vou pegar o frasco aqui, ó. Essas partes aqui são bem grandes, viu? Desse jogo aqui. Ali eu não sei se eu tenho que ir agora. Nem tô lembrado, viu, mano? Mas ali... Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver aqui. Acho que ali eu posso ir agora fazer uma limpa. Ali tem uns bichos ali cabulosos, cara. Mas vamos lá, vai. Essa parte vai ficar um pouco grande, mas vamos lá. Ah, não. Aqui é a parte do elevador, né? Aqui não é o que eu tô falando, não. É... É do outro lado. Esse elevador tá funcionando já? Já, caraca. Tá, mas vamos... Vamos descer o elevador. Vamos deixar ele lá embaixo. Não dá pra deixar ele lá embaixo? Uai. Também tem problema, não. Segui o caminho certo de ir pro segundo boss. Não vou ficar dando muita de louco aqui, não. Acho que aqui em cima tem um item. É, aqui realmente tem um item. Eu já peguei, tá, pessoal? Acho que eu não mostrei no primeiro vídeo também. Acho que é um... Frasco de sangue, alguma coisa assim. Não é uma coisa muito importante, não. Esses cachorros aqui, esse cachorro é perigoso. Tem mais aqui, ó. Mata ele pra ganhar os ecos de sangue. Tem outro. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Cara, acho que esse microfone tá louco. Mas eu vou deixar ele assim mesmo. Deve que não ficar pipocando. É, ô. Deixa ele longe mesmo. Depois eu arrumo. Na edição eu dou uma arrumada aqui. Tinha um cachorro ficar latindo nessa porta aqui? Não tá aqui, não. Não, né? Não só tem a opção de escolher. Não, então não. Tá aqui. A gente vai dar uma limpada aqui. Aqui tem uns negócios pra gente pegar. Vamos limpar antes. Que tem bicho pra caramba aqui, velho. Esse bicho aqui, se ele começar a bater, pra ele parar, é osso. Ah, tá. Eu sei que lugar é esse aqui, tá. Vamos tentar pegar aquele bicho ali na calada. Vamos dar um toque de serão nele. Frasco de sangue. Vamos dar um toque de serão nele. Vamos dar um toque de serão nele. Melhor matar esse bicho com o machado esticado, grandão. Ele pega distâncias maiores, né? Então, se você chegar muito perto desse bicho e ele começar a bater, é complicado, viu? Aí, pra você escapar dele. Acho que ali em cima tem um negócio. Deixa eu dar uma olhada lá. É só conferir. Opa. Tem uma passagem aqui, tá vendo? Destrói os negócios aqui. Ah, aqui eu já peguei, que foi onde a gente veio que pegar o set na primeira parte. Beleza. E derrubar os cadáveres aqui. Eu achei aquele ali o da arma, então vou derrubar ele de novo. Não tenho certeza não, viu? Quase que eu caí, mano. Tem mais um item aqui pra pegar. Não tem. Já tem um ali. Ah. É a mesma coisa. A gente vai pegar o set de novo. Não tem necessidade, mas vamos lá, né? Ô, caramba. Estica o machado. Aqui a gente vem falar com a mulher ali. Outra caçadora. Ganhou uma marca aqui. Ai, cara. Quase eu acertei. Só acertar ela já era. Bom, aqui ela não vai me dar mais nada. Me deu só um negócio ali. Um gesto. Vamos pra cá. Não tem mais nada aqui. Não tem nada escondido. Então, vamos embora daqui. Cadê o lugar mesmo que a gente tem que sair daqui? Meu Deus. É que eu tenho que cair. É que eu tenho que cair. Pra matar aqueles lobos. A gente continuar. Tem que ir lá pelo esgoto. Poderia descer por ali, mas eu vou fazer o caminho certo. Pra cá. Pra cá a gente vai sair naquela casinha lá. A gente abre a porta aqui, ó. Vai sair lá de boa. Vendo? Esses lobos ali são perigosos. Os bichos são embaçados, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se tem um coquetel molotovs aqui. Não tem, cara. Tô sem, hein. Vamos lá. Vamos tentar pegar eles aqui na moral. O ruim é quando vem os dois juntos em cima, velho. Ah, aí é pra ferrar, mano. Quando vem um, beleza. Aí, ó. Aí vem os dois. Puta merda, hein. Pega, 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 machadão. Aê. Tirou nada? Que isso? Tem que cuidar, senão eu morro. Se eu morrer... Ó, mano. Os lobos... Eles são embaçados, mano. Pensa uns bichos chatos. Um foi, matou um, o outro fica fácil. Quer dizer... Eu acho, né? Se não morrer. Usa sangue, usa sangue. O machado é tão grande e não tem alcance. Uma mordida dessa do bicho tem um alcance do caramba. Vamos dar um sangue aqui. Provavelmente isso aqui deve ser frasco de sangue. Foi isso mesmo. Mais um pra gente completar e vamos lá agora pro caminho certo. Aqui pra direita, aqui tem uma escadinha. Ali embaixo onde a gente já passou, na primeira parte, tem uns camponeses ali. Sei lá o que que é aquilo. Tem um item aqui, ó. Ah, tá de brincadeira que não pegou a segunda, né? Beleza, beleza. Aqui pegou. Beleza, aqui pegou também. Vamos matar. Vamos limpando aqui que é bom que a gente vai ganhar necos de... Esse aqui é mais perigoso, hein? Tem essa lança, essa agulha gigante aí, ó. Ó, esse embaçado, mano. É um pouquinho mais forte também que o outro. Ah, tô com a irritação no olho que tá forte. Eu adoro parar aqui pra... Uma esfregada aqui que tá lacrimejando, velho. Tá osso. Vamos lá. Aqui foi onde a gente pegou o set, né? Na primeira parte do... Do game. E ia cair na machadada aqui na cabeça. Não ia pegar nada. Pessoal, lá pra frente eu não vou mostrar porque só tem rato. Não tem item, não tem nada. Você pode ver daqui, ó. Não dá pra ver nada aqui. Então, vamos seguir o caminho. Caraca, tem hora que a câmera fica doida, mano. Esse bicho, ele é mais forte, mano. Que droga. Olha o sangue que ele tira. Beleza. Faz o que de sangue. Aqui embaixo tem uns bichos murimbundo ali. Vamos tentar dar um... Xablau neles ali, ó. Então, morreu. Ó. Tem cuidado que esses bichos pegarem também. Arraga sangue, hein? Vamos logo girar o giroscópio aqui. Pra lá, bicho feio. Opa, lelê. Calma aí. Esse aqui não morreu. Dá um sangue. Provavelmente vão dar mais sangue aqui. Isso. Ele já tá morto já. Eu juro que... Não tem nada. Tem uns lugares aqui que não vai pra lugar nenhum. Só pra confundir você. Aqui quando a gente vai pegar a caixinha de música lá com a menininha. Pra gente poder... Matar o boss, cara. Porque o boss, ele fica atordoado com o barulho dessa caixinha de música que eu vou pegar. Vocês vão entender o que eu tô falando aí. Na hora que eu chegar nele. Nem sei se eu vou... Tomara que eu consiga matar ele de primeira, hein? Com outro char aqui eu consigo matar ele de primeira, cara. Vamos ver qual é... Esse aqui eu tô fazendo detonado. Provavelmente vai dar merda. Vamos ver. Calado aqui de boa. Já mata esse grandão aqui. Isso é louco. Sobe, caçador. Essa alavanca aqui ainda não dá pra usar. Aqui que não vai pegar a caixinha. Onde tem essas lâmpadas vermelhas aqui, ó. Tem diálogo. Sempre bom falar. Porque às vezes pode dar alguma quest, alguma coisa. Não é nem uma quest. Algumas coisinhas bestas tem que fazer aí. Às vezes você ganha algum item também. Às vezes você não ganha nada. Encontre a mãe da garota. Beleza. Pequena caixinha de música. Beleza. Beleza. Agora a gente vai lá. A destina do bosta. Tem um caminhozinho, né? Pra gente andar, pra gente fazer. Aqui no esgoto. Mas não vai demorar, não. Vamos ver se... Estrangeiro ordinário. Tentando me enganar para que abra a porta? Ah, céus! As profundezas da depravação. Estrangeiro ordinário. Tá bom. Falou a mesma fala. Vamos embora. Tentando me enganar para que abra o colar da mãe da menina. E a gente vai trazer... Tem que trazer para ela aqui, tá? A gente faz isso na terceira parte. Estou tomando os braços. Esse bicho, você é louco, mano. De pegar você. Aqui, não tem nada. Tem esses curvas aqui, mas eu vou... Ai, caralho. Tem que ignorar você, mas você pediu. Esse curva é bem fraquinho, viu? É só para encher o saco mesmo. Mas se ele pegar, também começar a bater, bicar você, sei lá. Se se lasca. Qualquer bicho desse jogo, mais fraco que ele seja, se você vacilar, ele te mata. Já cheguei a morrer por essas porcaria aqui, ó. Um esgoto lento pra caramba. Lá na frente tem um corpo. Se a gente for por aqui, a gente não tem chance. Tem um esquema para matar ele pelas costas. Então, vamos lá. Aqui não tem nada aqui. Deixa eu dar uma olhada. Beleza. Aqui é o seguinte, velho. Aqui vai vir um bicho com a bola de fogo ali. Chama a atenção deles e corre. Vocês vão ver o que vai acontecer. Aí, a bola de fogo matou todo mundo. Vê se fica um vagabundo aqui em cima, um ou dois, mas... Dessa vez foi todo mundo, hein? Caraca, matou todo mundo. Beleza, menos mal. Vamos lá, então. Já estamos chegando no boss, hein? Deixa eu matar esse grandão aqui. Ataque visceral nele. Beleza. Ah, tem um porco ainda para a gente matar, né? O porco é por aqui, ó. Calma aí que a gente vai matar o porco ainda. Por aqui que a gente vai matar o porco. Vamos lá. Bem devagarzinho, senão ele vai ver a gente. Tá vendo a toba do porco, hein? Aí, ó. Isso é louco. Vou pegar os itens. Esses orvalhos aqui a gente ganha ecos de sangue, tá? Quando a gente usa eles. Do fulal para o sonho do caçador. Vou mostrar para vocês. Eu não sei a maioria dos itens aqui. Eu não sei o que tem que fazer ainda, viu, pessoal? Então, muita coisa aqui. Vai... Eu não vou saber explicar. Caramba, meu. Tá toda suja. Olha que nojenta, mano. Nossa, esse bagulho tá zoado, mano. Tem dois bichos perigosos aqui. Eu vou tentar matar um na calada. Esses bichos com esse negócio aqui. Ele é embaçado, mano. Olha o bicho chato. Ele já um foi. Agora o outro aqui. Esse bastão aí, ó. Agora ele já sai batendo. Ai, caralho. Puta, que pariu. Era para ele deixar do bastão grandão. Não ficou. Ah, mas tá de brincadeira que eu morri para esse bicho aqui. Não, não pode ser um negócio desse, não. Fala sério, velho. Vem, vagabundo. Vem. Então, esses bichos, eles são perigosos demais, cara. Esses bichos aqui. Deixa eu usar o sangue. Nossa, já usei. Sangue aqui demais, cara. Puta, eu ganhei mais dois. Beleza. Nossa, não adianta, hein. Caraca, os bichos chatos, hein. Beleza, pessoal. Agora ali, aqui já é o boss. Desejo em sorte. Tomara que eu mato ele de primeira. E vamos lá. E vamos lá. Feras por toda parte. Você será uma delas. Mais cedo ou mais tarde. Galera, vamos lá. Eu fiz uma merda aqui que eu esqueci de equipar a caixinha de música. Agora fodeu. A caixinha de música é o que ajuda a matar ele. O que é que ele deixa eu equipar aqui rapidinho? Equipei, 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 equipei. Tirou pouco sangue. A gente vem nele aqui, ó. Dá um rodopião nele. Beleza. Ele deixou equipar a caixinha de música ainda, cara. Foi bonzinho, hein. Foi bonzinho. A caixinha, ajuda a caixinha, ajuda a caixinha. A caixinha, caixinha, caixinha. Beleza, beleza, beleza. Ele vai transformar aqui, pessoal. Aí o bicho, aí o pau vai comer. Ah, e agora? Ah, não. Aí é pra foder, mano. E agora é que a caixinha de música só funciona uma vez. Ah, não tem que fugir. Ai. Essa forma dele é foda, mano. Não tem que fugir. É embaçado. Uso sangue, uso sangue. Ai. Mano, eu vou morrer. Ai, caralho. Cara, o bicho é tenso, mano. Tem que usar sempre sangue, senão... Olha isso, mano. Que bicho chato, mano. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ah, se eu não usar o sangue agora eu morro. Que isso? Ah, não, mano. É foda, velho. Ele é embaçado. Caraca, eu consegui recuperar um HP ali. Opa. Ah, não. Corre, corre. Que isso, mano. Ele deixa muito feroz. Nossa. Acabando meu sangue. Aí eu não consigo atacar mais ele. Eita, porra. Vixe, é foda, mano. Acho que vai dar pra matar, hein. Acho que vai dar... Eu acho que vai dar pra matar. Posso vacilar aqui, ó. O que eu tô fazendo aqui agora? Ah, mas só mais uma porrada. Puta, vou morrer. Aê, galera. Matamos de primeira, cara. Mas foi texto. Fiquei quatro sanguinhos só, cara. Porra. Caralho, velho. Beleza. Antes da gente voltar pro sonho do caçador, vamos pegar o colar da mulher, da menina que a gente tem que entregar na próxima parte. Tá aqui em cima. Aqui não tem item nenhum. A gente cai aqui, ó. Isso aqui é a mãe da menina lá. Infelizmente, ela morreu. Mas o colar a gente vai entregar pra ela. Broche de joias vermelho. Beleza. É um broche, né? Nem um colar. Acho que aqui não tem mais nada pra gente ver. Não tem item pra pegar aqui nada. Dá uma olhada aqui. Cara, o bagulho foi tenso, hein, cara. Gastei bastante sangue. Ele, quando vira a outra forma ali, ele quase não deixa você respirar direito, velho. Tá, beleza. Vamos voltar lá pro sonho do caçador pra gente ver o que a gente consegue upar. Pra gente finalizar esse vídeo aqui. Beleza. Estamos aqui no sonho do caçador e a boneca não tá aqui. Mas já tô ligando onde ela tá, mano. Essa boneca aí, ela é complicada, hein. Ainda no trabalho. Vamos arrumar as armas aqui antes? Não dá pra fortificar o machado. Aqui dá pra gente fortificar uma vez. Reparar armas, reparar o machado. Beleza. Cadê, garota? Cadê você? Cadê você? Você tá aqui, né? Desejo ficar mais forte. 8 mil só, né? Não dá pra fazer nada, não, hein. Dá pra ocupar um só? Dois? Bom, como força eu tenho só... Aumentar a força. Certo. É isso. Aumentar a força, depois eu vou ter que aumentar a resistência, que tá muito baixo também. Pra isso que eu consigo dar mais porrada nos bichos, velho. Vamos dar uma olhada que temos aqui pra comprar. Será que liberou alguma arma, alguma roupa? Martelo celestial. Depois eu vou comprar esse martelo celestial. Ele é muito bom também. Pra ataque rápido. Liberou uma pistola aqui. Preciso de 8 de sangue, cara. Tem uns 7, 11 de perícia. Nossa, pra mim usar o bagulho aí. Não tem problema não. Depois nós pegamos essas armas aí. Então é isso, pessoal. Essa foi a segunda parte de Bloodborne. Matamos o segundo boss com um pouco de sufoco, mas conseguimos matar de primeira. É isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, se inscreva no canal. Comentem. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.